Livro de Gênesis capítulo 30 Labão faz um novo pacto com Jacó Labão respondeu, fique comigo por favor, pois por meio de adivinhações fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por causa de você, diga quanto quer ganhar que eu pagarei, então Jacó disse, o Senhor sabe como tenho trabalhado e como tenho cuidado dos seus animais, antes de eu chegar o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito e Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado, mas agora preciso cuidar da minha própria família. Quanto você quer que eu lhe pague? insistiu Labão, Jacó respondeu, não quero salário, eu continuarei a cuidar das suas ovelhas, se o Senhor concordar com a proposta que vou fazer, hoje vou passar por todo o seu rebanho a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos que não sejam malhados e com manchãos malhados e com manchas, é só isso que eu quero como salário, no futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto, na hora de conferir o meu salário, se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham manchas ou não tenham manchas, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Labão concordou dizendo, está bem, aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si todos os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas ou que tinham algum branco e todos os carneirinhos pretos, ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles e se afastou de Jacó a uma distância de três dias de viagem e Jacó ficou cuidando dos outros animais de Labão. Amém. 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 Amém.